Pois é, a gente volta a falar do motorista embriagado que invadiu o Centro de Educação Infantil Municipal Pequenos Heróis, que fica no bairro Efap, lá em Chapecó. As crianças feridas foram levadas para o Hospital Infantil da cidade e a gente volta a conversar então ao vivo com o Diego Antunes para saber exatamente o estado de saúde delas. Tudo bem, Diego, voltamos a conversar. Diego, por favor, há alguma criança em estado grave? Como é que está a situação delas, que é o mais importante de tudo, né? Exatamente, Paulo. Olha, das seis crianças que foram levadas para os hospitais aqui de Chapecó, quatro delas para o Hospital da Criança devem ser liberadas daqui a pouco, em breve. Inclusive estão com pequenos ferimentos já e foram feitas algumas suturas. As outras duas levadas pelo helicóptero do Sair ao Hospital Regional do Oeste com traumatismo cranioencefálico, uma delas em estado um pouco mais grave do que a outra. O Hospital Regional vai emitir uma nota às oito horas da noite sobre o estado de saúde delas. Eles não passam nenhum detalhe, somente dizem que elas estão recebendo atendimento. Mas o prefeito aqui de Chapecó, Luciano Buligon, e também a secretária de Educação estão dentro do hospital prestando apoio, inclusive, às famílias das vítimas. E o prefeito nos informou que as crianças estão conscientes e falando. Seriam pelo menos duas meninas. Essa informação preliminar estão conscientes e falando enquanto recebem todo o atendimento necessário por uma equipe de neurocirurgiões, enfim, e uma equipe geral do Hospital Regional do Oeste que está focada nesse caso e nesse acidente grave ocorrido aqui em Chapecó. Enquanto isso, na delegacia, segue preso em flagrante o condutor do veículo de 53 anos que, segundo informações, é um morador próximo do local onde aconteceu esse acidente. A gente continua acompanhando e trazendo mais informações e todos os detalhes na programação da RIC TV e em todos os veículos e jornais do Grupo RIC. Diego Antunes de Chapecó para o RIC Notícias. Antes de você ir embora, Diego, não deram ainda o nome do motorista, só a idade que ele mora aí perto? Exatamente. Os vizinhos aqui, alguns chamam de apelido, enfim, eles não falaram o nome, até para preservar a identificação do vizinho. A polícia também não liberou, somente que ele tem 53 anos, morador próximo aqui do local, inclusive o carro que ele dirigia, a Montana, ela está no nome do dono do prédio onde tem localizado aqui, onde está localizada a sala da creche. Então, o mesmo dono aqui da creche acabou vendendo o veículo para esse cidadão, inclusive alugando uma das peças da residência para ele. Essa é a informação que foi repassada pelos populares e também pela polícia aqui de Chapecó. Paulo Alceu, voltamos com você no estúdio do RIC Notícias.